Estou aqui, Senhor, fiel a Ti Permaneço no Teu amor infalível O mal que se aproxima de mim Mas não foi possível O que eu ligo na terra Está ligado no céu Não me avalo, sigo firme Poder maior que Deus não há Ó Senhor, aumenta minha fé Para sempre, quero estar contigo Sentir a Tua presença em mim Não tenho medo de ser vivo Honrarei além do fim Senhor Para sempre Eu estou contigo Sinto a Tua presença em mim Não desisto, sigo firme Honrando-te além Além do fim Para sempre O que eu ligo na terra Está ligado no céu Não me avalo, sigo firme Poder maior que Deus não há Ó Senhor, aumenta minha fé Para sempre Para sempre Quero estar contigo Além do fim Além do fim Além do fim Amém